Fique cuidado! Quero quem que eu? Tá de boa? Eu preciso da ajuda na T3 Tem ninguém pra te ajudar Cais! 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 Lindo Céus! C***! Acertou um hook! Boa moleque Faiters! Faiters de novo! Faiters de novo! Giggão ta fazendo o disfarça ali no Reddirt, calma ai Ah mano, sério velho Giggão fez o disfarça ali O Lissi não joga a fight 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 Morri, morri Essa bot acho que a gente pode fazer Sim, sim, salvamos, salvamos não? Eu vou nela Mata os dois Mata os dois Quem que quer uma leoninha, quem que quer uma leoninha Pera, pera, dragon, dragon show não Os cara mata os dois Vai, 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 vai É o famoso caso de pássaro, rapaziada Hahahaha Lutei no Predix Se você vai morrer pra mim, eu sou um deus Sou um deus, moleque, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai É só muito boa O papo é ele.